Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Rabiscando no passinho e joga isca pra esperança Bandido não dança, bandido balança Rabiscando no passinho e joga isca pra esperança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Joga no papai, joga no padrasto Joga no papai, joga no padrasto Eu vou empurrar o peru nesse toshibio de aço Joga no papai, joga no padrasto Joga no papai, joga no padrasto Eu vou empurrar o peru nesse toshibio de aço Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Vai com o Didi, do jeito que satisfaz Te chamo de piranha, se cita e faz mais Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Joga no papai, joga no padrasto Joga no papai, joga no padrasto Eu vou empurrar o peru nesse toshibio de aço Joga no papai, joga no padrasto Eu vou empurrar o peru nesse toshibio de aço Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Vai com o Didi, do jeito que satisfaz Te chamo de piranha, se cita e faz mais Vai , vai , vai , vai , vai , vai